As cidades de Paranaguá, Antonina e Curitiba estão promovendo o casamento coletivo. Para quem quer oficializar a união, veja como fazer. Em Paranaguá, o casamento coletivo volta a acontecer. E para participar, é necessário comparecer a uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Paranaguá, até o dia 3 de abril. O evento faz parte do programa Justiça no bairro. Conta com apoio da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria de Assistência Social. No casamento coletivo, os casais participantes têm as custas de cartório e outros serviços de graça. Os casais que desejam formalizar a união, devem levar os seguintes documentos à humanidade do CRAS. RG e CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito se viúvos. Conforme o estado civil dos contratantes, certidão de casamento com averbação de divórcio, comprovante de endereço. Em Antunina, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o programa Justiça do bairro, também promove o casamento coletivo. As inscrições abriram na última semana e seguem até o dia 28 de março. A cerimônia ocorrerá no dia 6 de abril, às 11 horas, no Armazém Macedo. O programa visa não apenas celebrar o amor e a união, mas também fornecer serviços essenciais e apoio jurídico à comunidade de Antunina. Para se inscrever ou mais informações sobre o casamento coletivo e os serviços oferecidos, entre em contato por meio do número 41-988-18-3908, ou pelo e-mail que aparece na tela. Ou então, compareça no Cartório de Registro Civil, localizado na Rua Heitor Soares Gomes, número 55, no centro. Em Curitiba, casais interessados em formalizar o relacionamento perante o cartório em uma cerimônia comunitária e gratuita podem começar os preparativos para a união. As inscrições para o próximo casamento coletivo seguem até o dia 15 de março. O programa Justiça no Bairro, além de dirigir o evento, também presta outros serviços de assistência jurídica à comunidade. O evento será realizado no dia 23 de março de 2024, um sábado, na Rua da Cidadania, no Fazendinha, na Rua Carlos Clementes, 1.700. Sobre os requisitos para este ano, podem se inscrever curitibanos com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa, ou três salários mínimos por casal. Estrangeiros e nascidos em outros estados com residência comprovada em Curitiba são orientados a realizar a inscrição com pelo menos um mês de antecedência para possíveis processos burocráticos que possam surgir. Moradores da região metropolitana com interesse em casar devem entrar em contato com Justiça no bairro para se inscrever em seu município. Documentos exigidos é o documento de identidade, o RG e CPF. Certidão de nascimento atualizada. Certidão de nascimento se solteiro. Certidão de casamento com averbação de divórcio, se for divorciado. Formal de partilha de bens do processo de divórcio. Certidão negativa de bens. Certidão de casamento com averbação de óbito do antigo cônjuge, se for viúvo. Comprovante de residência dos noivos, original e atualizada. Como comprovante de conta de luz ou água. Comprovante de renda de um salário mínimo e meio por pessoa ou três salários mínimos o casal. Estrangeiros devem levar o registro nacional de estrangeiros e uma certidão de solteiro emitida no respectivo consulado. Para se inscrever é preciso que pelo menos um dos noivos se dirija até o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Com os documentos necessários. Até a data limite, dia 15 do 3. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp. 41-3200-2801. Maravilha, né? Que Deus abençoe todo mundo que vai casar. Tá bom?